Chamar alguém de sapatão gera o dever de indenizar? Infelizmente, de forma cotidiana, nós temos o conhecimento da prática de vários atos de preconceito. O fato, ele assume uma relevância especial quando ele é praticado no ambiente de trabalho da vítima. E pior, se esse ambiente é um ambiente esportivo, a coisa assume uma proporção ainda maior. A ofensa, ela se propaga ainda mais rápido. Ainda bem que as vítimas estão denunciando e o Poder Judiciário está condenando esses homofóbicos, aqui no nosso caso concreto, a indenizá-las. Eles não param. Realmente, as agressões e as ofensas não param. Mas atingindo a parte mais sensível do ser humano, que é o bolso, quem sabe um dia a coisa se resolve. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do juiz leigo, do 5º Juizado Especial Cível de Goiânia, que posteriormente a essa decisão, ela foi homologada pela juíza de direito, que condenou um jogador de futebol a indenizar uma mesária por tê-la chamada de sapatão. Existe uma regrinha básica, que ela tem que ser observada quando você vive em sociedade, que é o respeito. Ninguém precisa concordar com nada, mas o respeito ao próximo é fundamental. Se as pessoas não conseguem respeitar o próximo e violam, desta forma, direitos alheios, o Poder Judiciário pode e deve ser chamado para atuar. E ele tem feito de maneira satisfatória. Vamos entender o caso concreto que, infelizmente, envolve atos homofóbicos. Uma mesária ingressou com uma ação de nervização por danos morais contra um jogador de futebol, fundamentando sua ação em atos homofóbicos praticados por aquele. De acordo com a petição inicial, o jogador, inconformado com a penalidade que havia sido aplicada pelo árbitro da partida, a ofendeu essa mesária com as seguintes palavras, abre aspas, sapatão, sua sapatão, vai procurar uma mulher para você. Todos os fatos alegados pela vítima foram devidamente comprovados em juízo. Ela afirmou que estava no desempenho das suas funções e as falas foram presenciadas por várias pessoas que estavam no local. O jogador de futebol foi condenado a indenizá-la na quantia de R$ 6 mil. O juiz leigo Fernando Luiz Dias Moraes Fernandes observou que a vítima conseguiu demonstrar a veracidade das suas alegações ao anexar o boletim de ocorrência e o termo circunstanciado de ocorrência, estando ali identificados tanto o autor do fato delituoso como a vítima e as testemunhas que estavam presentes no dia dos fatos. Ouvido na delegacia, o jogador de futebol reconheceu que, abre aspas, sentiu-se injustiçado sobre as regras aplicadas por ela, mesárias em campeonato de futebol que o suposto autor jogava. Ele sentiu-se injustiçado e se achou no direito de ofender a vítima atacando a sua orientação sexual. Realmente foi um ato muito inteligente por parte do jogador de futebol. O juiz leigo fundamentou a sua decisão da seguinte forma, abre aspas, Ao meu ver, na situação narrada nos autos, supera os meros dissabores da vida cotidiana, atingindo o íntimo da personalidade da requerente, a honra subjetiva, bem como sua valoração no meio social, a honra objetiva, principalmente se considerarmos o alcance de qualquer informação que atinge através das redes sociais, trazendo maiores prejuízos ainda àquela que vive de profissão atrelada às atividades desportivas, que, incontestavelmente, atrai grande atenção do público. Portanto, os direitos da personalidade da autora foram violados. E com relação à prática dos atos homofóbicos, o juiz leigo observou, estes devem ser criminalizados consoante a recente decisão do Pretório Excelso, que reconheceu a mora do Congresso em incriminar atos atentatórios a direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBTQIA+, autorizando seu enquadramento na Lei de Racismo, Lei 716 de 86, até que o Parlamento edite lei específica. Essa decisão do juiz leigo, ela foi devidamente homologada pela juíza de direito Roberta Nasser Leone. Se as pessoas não respeitam o próximo, quem sabe, doendo no bolso, elas aprendem alguma coisa. Para quem tiver interesse, basta acessar os autos 5594-546-22.2020.